dizendo que o salário do pecado é a morte porque Deus é santo então o povo dele também deve ser santo enquanto aquele veredito estava a ser passado olha o que aconteceu o Messias apareceu ali e levantou sua mão assim e ele disse que, however, contudo para a casa de Jacob para a família de Deus eu pegue a surety eu pegue o preço então, quando o Messias se levantou quando o Messias levantou então, então havia uma carta que foi adicionada havia ali um certo uma certa cláusula que foi referida que diz o seguinte que diz o seguinte que diz certamente, certamente o salário do pecado é a morte however, contudo it now says ele diz that because of sin por causa do pecado death must occur a morte deve ocorrer however, contudo it says ele diz it must be one of the following deaths so, de ser uma das segundas mortes either ou the death of an innocent substitute deve morrer a morte de um substituto inocente or the death of an innocent substitute or the death of a guilty sin or a morte do pecador culpado ou 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 ou